Olá! O Vocabulary Spot hoje é a expressão dry run. Tradução literal, correr no seco, uma corrida seca. Vem da época dos gangsters que, para ludibriar a polícia, eles colocavam os caminhões em algumas estradas sem nada dentro, secos. Se eles fossem parados pela polícia, não havia nada dentro. Então, ela evoluiu como um ensaio, um treino que você faz antes daquela sua, do evento, para valer. Uma boa frase pode ser Depois de alguns ensaios, ela estava pronta para apresentar o discurso, fazer o discurso. That's it!